O homem suspeito de integrar uma facção criminosa morreu durante uma intervenção policial. Sancha Luna, traz as informações pra gente. Muitas são as denúncias de empresários e comerciantes que têm sido alvos, então, aí de facção criminosa que vem tentando extorquir dinheiro dessas vítimas. E essas denúncias têm chegado, então, para a Polícia Militar, que ontem realizou uma operação. Então, nesta operação, houve uma intervenção policial, um suspeito, então, ainda chegou a participar de toda essa situação, foi baleado, foi também socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pistola e muita droga foi encontrada, segundo informações da Polícia Militar, com este acusado. A gente vai entender melhor essa história que aconteceu aqui no bairro do Tapanã, agora com o Coronel Brito. Explica pra gente como é que iniciou toda essa operação, Coronel. Boa tarde. Ao tomarmos conhecimento que alguns empresários estavam sendo vítimas de extorsão, de querer pagar mensalidade ao crime organizado, nós passamos a diligenciar para tentar identificar quem são esses imediantes e, de posto das informações, nós montamos uma operação para tentar localizá-los e prendê-los. Nós montamos a operação e a última informação que chegou até nós, que uma parcela desse bando, pertencente ao crime organizado, estaria escondida na mata da Infraero. Nós montamos uma operação e, ao adentrarmos a mata, fomos recebidos com tiro. Eram aproximadamente entre seis e sete meliantes que estavam dentro da mata, escondidos, que recebiam a nossa guarnição a tiro. E, para revidar essa ingrusta, agressão, as guarnições também revidaram contra o bando e um deles foi atingido. Deplotamente foi dado socorro até a unidade de saúde do Tapanã, mas, infelizmente, não existiu os ferimentos e morreu. E, já lá no hospital, através de familiares, tomamos conhecimento que tratava-se do Andrei. O Andrei é um dos disciplinas, daqui do Comando Vermelho do Tapanã, responsável, sim, pela cobrança e também por executar danos àqueles empresários que não queriam pagar aquela mensalidade que eles estavam exigindo. Então, o Andrei identificou, identificamos que seria ele o mandante e também o executor dos danos causados aos empresários que se recusam a pagar a mensalidade. E olha só, gente, esse homem que morreu durante essa intervenção policial lá no bairro do Tapanã, aqui em Belém, é um velho conhecido da polícia. Na verdade, no mês passado, ele ameaçou, junto com outros seis integrantes da mesma facção, uma família de comerciantes lá no bairro do Tapanã. Pode colocar as imagens aí na tela, diretora. Olha só, como você acompanha, a família que não aceitou pagar o que eles vinham cobrando, na semana seguinte, eles invadiram a casa dos comerciantes e tocaram o terror. Dois carros da família foram destruídos durante uma madrugada, assustados. Eles tiveram que sair de suas casas. Essas duas ações que acabei de comentar foram registradas por câmeras de segurança. Agora você vê imagens de quando eles chegam no mercadinho da família. Chegaram lá, disseram o seguinte, olha, é o seguinte, nós viemos aqui, arrecadaram uma contribuição, porque a facção precisa se fortalecer, levaram o dinheiro, objetos do mercadinho e deixaram a família aterrorizada. Até aí, a família entendeu que era somente um assalto. Mas, uma semana depois, se puder colocar as imagens, diretora, eles voltaram aí, na casa da família, proprietária do mercadinho, que não quis dar o dinheiro para o crime organizado. E olha só, promoveram o vandalismo, a criminalidade de trazer todo o prejuízo para essa família, destruindo os carros dessa família, que saiu de lá do Tapanã exatamente porque estava com medo. E um desses seis, que aparecem nessas imagens, é exatamente esse que a polícia mandou para o terreno. Debaixo, durante um confronto, foi atirar para a polícia, a nossa polícia paraense é bem preparada, atirou para a polícia, vai voltar deitado com certeza. Ajusta a agressão, meu querido, revés, aí volta a bala para você e aí fica complicado. Agora é o seguinte, a minha diretora está falando comigo aqui no ponto, que chega imagens de Castanhal, pode botar na tela, diretora? Isso foi agora há pouco, lá em Castanhal, no bairro Jaderlândia. Minha gente, um toró danado, olha só, o telhado indo embora por conta da forte chuva e da ventania. Imagens que você acompanha aqui no RBA Urgente. Chegaram há pouco a nossa redação e a gente já traz de primeira mão. foi um temporal grande, hein, diretora? Daqueles de realmente levantar telhado, trazer prejuízos. É claro que a nossa equipe lá de Castanhal já deve estar apurando outros danos causados pela forte chuva e daqui a pouco a gente pode trazer ainda mais informações sobre esse vendaval que levou telhado, que com certeza deve ter deixado aí um rastro de destruição aqui na cidade modelo, na grande região metropolitana de Belém, nossa vizinha Castanhal.